Eu lembro-me, realmente, que vim para a escola de Viva Fria, que é onde era aquela atividade, naquele género, afinal, me lembro bem, que a escola era completamente cheia, o meu pai teve que mandar fazer um banquinho para ele me sentar, porque não havia cadeiras que chegasse, nem secretárias para todos, porque isto que havia aqui muitos minutos, eram à volta de oito a dez aldeias que vinham todos para a Viva Fria. Depois andei também na escola, aquelas malas às costas, e com o fernal, não sei quantos, e com o leixo, e isto não era ao que o outro lado, não havia aula, não havia luz, não havia nada dentro. E aí 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 E aí